Música Pelo sexto ano consecutivo, a Rota do Castanheiro voltou a conquistar todos os amantes das motorizadas de duas rodas. Neste domingo, a tradição voltou a cumprir-se em fornos de algodras, onde estiveram presentes cerca de três dezenas de participantes que desfilaram as suas motorizadas, motos antigas e motões pelo Conselho numa animada jornada de confraternização. É mais uma atividade que a Casa do Benfica está a fazer. Estamos a cumprir o nosso calendário, o nosso que nos propusemos. É mais um evento, já todos os anos temos feito este evento. Este ano, não com tantos participantes como os outros anos anteriores, neste caso a mota de 50 centímetros cúbicos, mas sim, cumprimos o calendário, é isso o mais importante, é a Casa do Benfica que está no seu melhor. E cá estamos todos os anos para fazermos mais estes eventos e esperamos fazer já os próximos, que talvez seja o torneio das cartas de Svec. Além do tradicional passeio pelas localidades de fornos de algodras, a iniciativa incluiu vários momentos de pausa, como aconteceu em Maceira, Mochagata e Fornos-Gar, para a refrigeração dos motores e das goelas. O que nós propomos é promover as terras, dar a conhecer as nossas terras do interior. Temos aí algumas pessoas que vêm dos outros conselhos vizinhos, vêm nos visitar. Pronto, é isto que nós nos propomos fazer. Estes convívios são salutáveis, hoje estamos aqui nas Srs. Milagres, vamos estar a correr também a festa das Srs. Milagres. Enfim, é o benfiquismo. Umas mais novas, outras mais antigas, mas capazes de percorrer caminhos longos e entre amigos. As motorizadas voltaram a sair à rua e provaram que, apesar de algumas décadas de vida, ainda estão em excelentes condições de proporcionar aos seus proprietários momentos de convívio e passeios através de paisagens do Conselho de Fornos de Algodras. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL